Alô, alô você do meu canal do YouTube, tudo certinho aí? Olha, já estamos com 73 mil seguidores e minha meta é chegar a 100 mil, conto com a sua força, tá? Hoje estamos aqui para falar sobre julho, o mês de câncer, o signo da quarta casa astral e tem outro grande acontecimento astrológico, hein? Dia 4, terça-feira, Vênus, o planeta do amor e do dinheiro, entra no signo de gêmeos. Vamos ver então o que o Sol, Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão, Netuno, prometem para o seu signo em julho. Alô, alô você peixes! Vamos então conferir o seu horóscopo para julho. Antes, porém, dando aquele toque, né? O nosso mapa astral em formato de livro ou o livro do seu mapa astral, produto único, né? Tudo sobre a sua vida, sobre o seu signo, você compra através do nosso site ou da nossa página do Facebook, tá bom? Amor, peixes! Os astros vão duplicar o seu charme, sua sorte e darão disposição extra para ir atrás daquilo que querem, hein? Seu charme estará imbatível. Reuniões com familiares e amigos íntimos e ambientes descontraídos serão os cenários perfeitos para a paquera dos seus sonhos. Alguém que já conhece pode te apresentar uma pessoa encantadora e aí, né, já viu o coração, pode bater mais rápido após alguns encontros. No romance e no sexo, período alegre, cumplicidade e prazeroso com a sua alma gêmea. Família e amigos, peixes! Vênus vai iluminar a sua vida familiar a partir do dia 4. O astral carinhoso e a sintonia com as pessoas próximas vão te dar mais autoconfiança e mais equilíbrio emocional. Isso é sempre importante para uma pessoa tão sensível como você, né? Boa fase para decorar e embelezar a sua casa, hein? E não precisa gastar muito dinheiro não, use a sua imaginação, tá? Sua popularidade estará em alta nas amizades. Trabalho e grana, peixes! Terá habilidade de sobra para conduzir os seus interesses profissionais e financeiros. Quem procura emprego pode se dar bem com comércio, marketing e atendimento ao público. O período é também propício para agir em nome dos seus sonhos, já que os resultados virão para o seu bolso. Valeu, peixes! Aí, portanto, foi a previsão de julho para o seu signo. Um abraço forte, saúde e sorte!